Fala galera, eu aqui novamente, professor Daniel Martins. E hoje eu vou te passar uma aula bem legal. Muitas pessoas me procuram e falam, Daniel, como é que eu faço para poder ganhar agilidade na hora de solar? Como é que eu posso estar me preparando para executar solos no instrumento? Bom, para você estar executando solos no seu instrumento, a melhor prática é você fazer exercício de digitação, porque ele mexe com aquecimento, agilidade, elasticidade e a coordenação motora dos seus dedos. Existem vários exercícios de digitação, desde o mais fácil até o mais avançado. Hoje eu vou te passar um exercício intermediário, que vai trabalhar todos os seus dedos subindo e descendo para frente e para trás no seu instrumento. E com esse exercício pode ter certeza, se você for treinando ele devagarinho, até você pegar a agilidade e a coordenação motora necessária, você vai ficar preparado para executar qualquer tipo de solo. Então preste atenção na explicação, ouça, entenda, veja como que eu vou fazer e depois tente colocar em prática aí na tua casa, bem devagar, no seu tempo e quando você chegar ao nível de estar executando ele com a maior velocidade, você vai ficar preparado para tocar qualquer solo no seu instrumento. Vamos conhecer o exercício? Vou fazer primeiro bem devagar. Vou te mostrar como é que é a digitação desse exercício através da tablatura, tá bom? Basta você entender primeiramente. Eu vou ensinar primeiro a tablatura bem devagar, depois eu vou fazer a execução bem devagar, depois eu vou acelerando aos poucos e você vai fazer o mesmo processo, o processo de identificação da tablatura, depois a digitação bem devagar e vai fazer bem devagar por várias e várias vezes até acertar. Quando você acertar, você vai aumentando devagar no seu tempo. Combinado assim? Então vamos conhecer a digitação dessa atividade. Bom, você vai bater as cordas sempre com a paletada alternada. O que é paletada alternada? Bater a paleta para baixo e para cima. Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Sempre nesse sentido, para baixo e para cima. Sempre paletada alternada. Nunca só para baixo, tá? Para você ter agilidade na hora de solar, você precisa fazer esse movimento de bater a paleta para baixo e para cima. E se você tem dificuldade de bater a paleta para baixo e para cima, porque você fica esbarrando em outras cordas, faça um exercício bem fácil. Comece a fazer assim, batendo a paleta para baixo e para cima, nas cordas soltas. Baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. E se você tem dificuldade de bater a paleta para baixo e para cima, sem esbarrar na outra corda, faça um exercício bem fácil antes de tudo, que é assim, ó. Bata com as cordas soltas para baixo e para cima. Veja, bem devagar primeiro, ó. Aí sobe. Aí vai acelerando, ó. Treino bastante isso. Detalhe, nunca bata a paleta para cima e para baixo na hora de solar com o punho solto. O punho tem que estar apoiado aqui no tampo, próximo ao cavalete. Se você ficar com o punho solto, a probabilidade de você esbarrar na outra corda é muito grande. Você tendo esse apoio aqui, com certeza você vai ter mais firmeza na hora de bater nas cordas. Combinado? Fica aí mais essa dica para você. Conheça agora a digitação que você vai fazer nessa atividade. Eu vou dividir em duas partes. A primeira parte é essa aqui, ó. Você vai bater 40, 41 com o dedo 1 30, 32 com o dedo 2 20, 23 com o dedo 3 10, 14 com o dedo 4 10, 15 com o dedo 4 10, 14 com o dedo 4 20, 23 com o dedo 3 30, 32 com o dedo 2 40 e 41 com o dedo 1 Bom, essa é a primeira parte. Eu vou fazer a primeira parte bem devagar para você entender. Depois que você assistir todo o vídeo, toda a aula, você vai voltar o vídeo e vai fazer a primeira parte. Depois vai conhecer a segunda parte. Depois você vai juntar da forma que eu vou fazer aqui e ensinar. Beleza? Então vamos lá. Primeira parte bem devagar. Faça quantas vezes for necessárias até você conseguir fazer a digitação tirando o som limpo das notas e sem esbarrar nas outras cordas. Vou dar uma aceleradinha aqui só nessa primeira parte para quando você já estiver conseguindo fazer toda a primeira parte devagar você tenta fazê-la mais acelerada. Beleza? Vamos lá. Mais uma vez. Vamos dar continuidade agora na atividade. Quando você chegar aqui no 41, você vai fazer 42, 43, 44 seguindo a ordem dos dedos. Aí você vai descer para a corda 30, bater 30 solta, 33 com o dedo 3, 20, 22 com o dedo 2, 10, 11 com o dedo 1. Bata novamente a 10, agora 22 com o dedo 2. Bata 30 e 33 com o dedo 3, bata 40 e 44 com o dedo 4. Depois você vai fazer uma caída aqui de dedos. 43, 42, 41. E assim você vai encerrar a atividade. Vou fazer agora essa segunda parte bem devagar para você entender melhor. Bata 30 e 34 com o dedo 3, bata 40 e 54 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 com o dedo 3, bata 40 e 54. Agora eu vou dar uma acelerada para você ver como é que fica. Mais uma vez. Agora vamos juntar as duas partes para ver como é que fica? Vou fazer bem devagar e depois eu vou acelerar. Vamos lá, acompanha aí. Agora eu vou acelerar um pouquinho. Veja. Um pouquinho mais rápido? Vamos lá. Bom, agora é só você treinar e colocar esses dedos para funcionar, beleza? E aí, gostou dessa aula? Então deixe nos comentários o que você achou. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações porque aqui tem conteúdo direcionado para quem está aprendendo a tocar cavac banjo do zero. E se você quer aprender a tocar cavac banjo do zero com qualidade do jeito certo, venha participar da minha plataforma de aulas. Para informações, acesse o link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Método 100% digital, também tem a opção de você receber a postina impressa e cadernada no seu endereço. E ó, com esse método, o aprendizado é garantido. Suporte durante todo o seu estudo, participação de turma no WhatsApp. Para informações, não esqueça. Acesse o link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e fique com Deus. Um grande abraço e fique com Deus.